O CS2 deve estar sendo atualizado enquanto eu gravo esse vídeo, possivelmente quando esse vídeo sair o CS2 já pode ter sido atualizado e eu há algum tempo estava refletindo a respeito do momento que a gente está vivendo aqui do game e estava teorizando na minha cabeça que uma mega atualização viria. Na verdade eu estava pensando numa mega atualização nas skins, para consertar skins que ainda estão bugadas no CS2 ou que não estão se comportando como elas se comportavam no CSGO. Mas eu comecei a pensar que talvez os devs não estavam querendo seguir fielmente todas as skins do CSGO e reproduzi-las no CS2 mas sim mudar, alterar e recriar várias texturas, vários efeitos que as skins tinham. Porém tem uma skin que eu aposto que vai mudar, se é que não mudou, como quando esse vídeo está saindo, se a atualização estiver ocorrida, se a gente estiver com operação etc. Mas, de qualquer forma, o vídeo de hoje é para mostrar uma aposta que eu estou fazendo para o futuro. Uma skin que eu creio que vai melhorar, vai receber um tratamento especial e vai agradar a todos novamente. E bom, essa skin que eu estou me referindo é a Printstream. Estou pegando um vídeo meu antigo aí do CSGO. Cara, olha esse efeito holográfico ou efeito perolizado, sei lá, que a M4-1S Printstream tinha quando eu não tinha barba ainda. Cara, ela era fantástica no CSGO. Inclusive, a gente tinha craftado uma e eu me arrependo muito de ter vendido ela. Não, não, não. 1 e outros times 1 e osranos 1 e o outro 1 e os planos 4 géregos Up substantivos 1 e 2 Bom galera, há um ano atrás eu tinha comprado um M4-1S Printstream StatTrack 0.00 Pra fazer esse craft que a gente votou aqui no canal, a gente conversou, pensou em diversos stickers E eu acabei aplicando o VSM nessa M4-1S Printstream minha, que eu mandei embora Eu mandei embora ela, mas tem seus motivos cara Um dos motivos de eu ter vendido essa skin é que eu queria muito uma skin que estava anunciada por um preço justo Outro motivo é que a M4-1S Printstream no CS2 não estava com aquele efeito holográfico que a gente tinha no CSGO Que não era presente 100% do tempo, né, quando você estava na luz ali do sol, etc Esse efeito não se mostrava, mas ela reagia com o ambiente De acordo com a iluminação que você estava, de acordo com, pô, Molotov, etc A skin, ela realmente se comportava diferente E pô, esse efeito tinha sido removido no CS2, sei lá A gente chegou até a aplicar o quinto VSM no Paint dessa minha antiga M4-1S Printstream 0.008 E aí eu tinha refeito esse craft em uma M4-1S Blue Phosphor, que tem um float muito baixo 0.00008 E aí não teve vez pra printstream Aí eu perguntei pra vocês, humildemente, né, qual que deveria ir embora E acontece que fazendo uma trade por essa Scout Blood in the Water com um titan holográfico de Kato 14 Eu mandei embora aquela minha M4 Printstream maravilhosa que eu tinha craftado Hoje nós estamos aqui para consertar esse erro Mas assim, pegando um item que vocês não tem noção da raridade dele Vamos parar de enrolar? Tá aqui na tela, essa é a minha nova skin Tem uma M4-1S Printstream StatTrak E você olha pra ela, não tem nada demais Nem sequer o efeito perlescente ela tem nesse momento Por favor, Valve, conserta isso Porque agora eu escondi de vocês, mas ela tá aqui Eu sou dono da M4-1S Printstream StatTrak Com o segundo menor float do mundo, velho Eu nem acreditei quando apareceu a oportunidade de pegar esse skin aqui Apesar de não parecer tão baixo esse float É 0.0005 Acreditem ou não, mas esse itemzinho que tá na minha mão aqui É o segundo melhor do mundo na sua categoria Eu vou mostrar pra vocês a database antes de mostrar esse skin game Vocês estão cansados de ver Printstream, né, por anos Sei lá, um ano, dois anos, eu fiquei usando só a M4 Printstream aqui Mas essa é diferenciada, galera Eu tô aqui na database Pra vocês terem noção, a minha antiga 0.008 Ela já era muito bem classificada no rank Ela tava no rank 67 Tá com o mesmo colecionador Quatro meses atrás pegou lá na trade da minha scout Mas agora a gente vai subindo E vai subindo E vai subindo E a gente chega lá no topo E tá ali ela Top 2 do mundo, galera Pra top 2 do mundo 0.0005 Meu amigo, isso aqui Eu peguei faz três semanas já Tinha até esquecido Mas isso aqui é tipo lendário pra mim Porque eu acho que marca um novo começo de uma jornada Como colecionador de skins Que é tentar conseguir skins com floats baixíssimos, baixíssimos Já já eu mostro a minha coleção de skins com float .00 pra frente Antes vamos falar um pouquinho Dessa arma aqui O valor esperado dela Digamos assim Quanto que eu estipulo Que ela possa gostar Depois que for consertada E voltar a ser holográfica E o que que vamos fazer com ela Por que que ela tá aqui no meu inventário Bom, deixa eu equipar Essa M4-1S No momento a Blue Foster vai ter que ficar no banco E ó, se liga só galera Infelizmente Ainda não tem aquele efeito holográfico Aquele efeito perlescente Mas por que que eu falei pra vocês Que era uma aposta minha Pô, comprar esse item aqui Uma das M4-1S mais desejadas do game Em Star Trek Que faz o valor dela subir muito E com o segundo menor float do mundo Cara, é algo assim É algo que eu acho que Eu não vou me arrepender no futuro E eu não gosto de ir atrás De skins top 1 do mundo E se eu deixo pro cachorro 1337 Que ele tem a maluquice lá De correr o risco De perder o posto De Dragon Lore top 1 do mundo Eu nunca gostei De pegar nada top 1 do mundo Questão de float Com medo De que alguém consiga Uma outra top 1 E a minha se torna top 2 Então Eu tive a oportunidade De pegar a top 2 E qual que é Digamos assim a vantagem De você ter a top 2 Cara, talvez ela pode Se transformar em top 3 Top 4 Mas top 2, top 3, top 4 Vale toda a mesma coisa Na minha concepção Pelo menos E ó O que eu espero De valor de mercado Dessa skin Quando ela for consertada Ela dá menos do que 20 mil reais Sim, galera Eu acho que Tranquilamente Essa skin vai valer Uns 20 mil reais Porque a outra Que eu vendi Que era a rank 60 Eu vendi Se eu não me engano Foi por quase 10 mil Um negócio assim Não vendi, né Na verdade Eu coloquei ela numa trade Mas enfim Essa é a novidade Peguei Uma M4 1S Printstream Vou apostar Que os efeitos Vão voltar Porque O JTPNZ Que é o designer Criador das skins Printstream Tá em contato direto Com a Valve Bastante tempo Eu já postei aqui Pra vocês no canal Que ele tá fazendo No CS2 A skin Printstream Ter novamente O efeito perlescente Lá Tem postagem dele Aqui Vamos encontrar Aqui Postagem dele Trabalhando na Jiggle Printstream No CS2 Postagem antes disso Falando da K Printstream Postagem dele Zoando a respeito Do efeito perlescente E aqui eu abro um parênteses Por que que as skins Printstream Estão bugadas No CS2 O game Não tá suportando Aquele efeito holográfico Que elas tinham Tava dando algum BO Então O designer Junto com a Valve Estão adaptando Aquele efeito Que a skin tinha No CSGO Como é que eu sei disso? Tem um post mais antigo Ainda dele E eu tô me baseando Completamente nessa postagem Desse cara Pra fazer esse meu investimento Galera Porque eu tô olhando Todas as postagens aqui Eu tenho quase certeza Que ele deletou Uma postagem Onde ele escrevia Estar trabalhando Com os devs da Valve Para consertar O efeito perlescente Das Printstream De qualquer forma Eu gosto muito Dessa skin A coleção Printstream Que são várias skins Que esse designer criou Com certeza vai fazer Muito mais sucesso Do que a coleção Asimov Por exemplo E dessa print aqui A gente só teve Até agora A M4 A Deagle E a USP Nem tá nessa print Mas enfim A galera espera Avidamente Pela ALP E pela AK Eu particularmente Prefiro muito mais a AK E eu Tenho quase certeza Que ela vai ser lançada No futuro Então assim Pensando Lá na frente Se tiver AK Printstream A M4 A US Printstream Ganha fama Junto com ela Porque o meta É você usar AK E M4 A1 E os M4 A4 Mais Então minha aposta É quando sair Essa AK Vai hypar de novo A coleção Printstream A minha M4 Pode subir de preço Eu vou querer comprar Uma AK dessa Fazer algum craft E ter uma coleção Tanto da M4 Quanto da AK E a ideia é pegar uma Também StatTrack Com float muito baixo Falando de chiker agora Eu não vou fazer um craft Nesse vídeo Mas Pô Eu tenho Essa daqui Com os 5 VSMs E Eu não acho que eu vou colar de novo Os 5 VSMs Na Printstream Eu tenho Uma USP Printstream Que ela tem Esses Cloud9s Eu comprei já com o 4 E colei depois do silenciador E eu pensei Pô Será que eu faço Esse craft Agora na minha M4A1 Não sei Eu nem falei muito Mas eu comprei esses dias Uma M4 Blue Phosphor Com 5 Cloud9s Essa daqui eu acho que eu vou manter Na coleção Pô Eu já tive uma Que tinha 4 Eu vendi ela Antes de completar Com o 5º Porque ainda não tinha A possibilidade de colar 5 stickers E uma skin Então eu não sei se eu quero Fazer esse mesmo craft Na minha Printstream Agora né E pô Eu tenho a outra Printstream Inclusive essa diga Eu tenho na vida real E ela tem os 9Z holográficos Deixa eu pegar a minha Deagle Aqui Eu falei pra vocês Que recentemente Meu gosto por skins Ele cresceu Não apenas Para as skins virtuais Mas eu comecei a investir Também em skins da vida real Não seja um investimento Na verdade é É um jeito de jogar dinheiro fora Mas pô Eu acho que eu vou Acho que eu vou Encomendar Uma dessa daqui Só que uma M4 Dessa daqui E não uma Deagle Pra ter tipo Kitzinho Ou será que eu começo Pela USP Não sei De qualquer forma Algum tempinho atrás Eu comprei Um inventário De adesivos É raro eu comprar Adesivos e caixas Eu parei de investir Em adesivos e caixas Mas eu comprei um inventário Que ele tinha Um monte de Dead Eye Que eu acho que é um adesivo Que hypa No longo prazo Um monte de Battles Card E um monte Dele O VSM Bugou Aqui Ele O VSM Então assim Se eu quiser Nesse momento Fazer um craft aqui Nessa Print Stream Top 2 do mundo Tá fácil Aplicar os VSMs Então se você acha Que eu devo recriar Essa skin aqui no inventário Comenta aí embaixo Como que eu pensei Em recriá-la Pô A gente já fez ela Com o quinto sticker Aqui no Paint Talvez Por que não Colar Os 3 stickers E colar daí O quarto aqui E o quinto aqui Sei lá Mas assim Eu também tenho Uma vontade enorme De aplicar os ROCs Na M4 Eu nunca tinha aplicado Sticker na minha vida Ainda mais sticker caro Tá bom Eu fiz uns outros Craftzinhos ali né Mas assim Depois que eu colei Esses stickers aqui Gastei quase 4 mil reais Nessa MP9 Mount Fuji Eu acho que eu Desbloqueei mano Eu destravei Agora eu consigo fazer Crafts caros Sem medo na consciência Medo na consciência não Peso na consciência Só que ao mesmo tempo Eu gosto de criar Skins exclusivas Tipo assim Eu tenho certeza Que a M4S 5 com ROCs A galera já fez E várias É e eu não tô errado não Tem várias mesmo Então assim Nesse caso De um craft Que já existe É muito mais inteligente Você já comprar ele pronto Que você vai pagar Preço de 2 ou 3 stickers De overpay Então eu também não sei Mas se você quer que eu faça Esse craft aqui Comenta que você quer Que eu aplique os ROCs Ah tem outro Tem outro sticker Que eu acho que fica muito pica Que é o COI Essa daqui Provavelmente é uma escolha Fácil e rápida E seria O terceiro sticker Que eu estaria Cotando pra aplicar É Não necessariamente em pé Ele também pode ser assim Deitado Que fica muito foda Não sei se o certo é assim Ou se o certo Acho que o certo é assim Na verdade Então aplicar 4 ou 5 COI Nessa print stream Também ia dar uma colorida nela E bom Esse é um craft Que a galera já fez E fez bastante Tanto deitado Pô Deitado Ficou muito foda Mano Não é por nada não Mas ficou muito foda E ó Em pé Eu acho também Que fica bom demais Cara Fica muito top Eu tinha feito Uma M4 Com 4 COI Acho que era uma Uma Blue Fosfor E eu vendi muito rápido Sem querer Sem querer querendo Assim Mas vendi Então me conta aí Se fosse pra fazer um craft Usando um desses 3 adesivos Qual que eu devo usar Comenta Então bom galera Agora a respeito De me tornar um colecionador De skins low float Por que que me deu Essa vontade recentemente Não skins top 1 Simplesmente skins low float Cara Tem um mercado Bem nichado É difícil de vender Mas Elas tem um overpay Que É bem volátil Pode do nada Valorizar muito E aí a minha ideia Foi montar a coleção Com as skins Que não são Blue Jams Todas Tendo Um float .00 Ou Menor ainda Então eu consegui pegar A Gangneer .00 Isso aqui foi um marco No meu inventário Antes dela Eu tinha comprado Várias skins .00 A Famas .00 A Poseidon Ela é .000 Essa MP9 Que eu craftei .00 Essa Neguev Como é que é o nome Dessa arma M249 Aqui .0000 Sei lá quanto Que é o rank Dessa aqui Acho que ela está Entre as menores Do mundo Daí eu peguei aqui Nova Virou uma regra Entendeu .00 A gente pegou aqui XM1014 .00 A gente pegou A MagSav Também .00 USP Printstream Também Ela foi .00 E a Deagle Printstream Obviamente Peguei .00 Então assim Tudo A Whiteout Não existe .00 Ela tem um Keplerin .00 Não dá pra ter .00 Mas eu peguei uma Que tinha um pattern Perfeito no CSGO No CS2 Estão todas perfeitas Não tem muito desgaste A Whiteout está bugada Até a Beretas Eu peguei .00 Não economizei nem na Beretas Então assim Igual eu falei Tirando as Blue Jams Eu não peguei Blue Jams .00 Então de skins possíveis Que podem ser .00 Só as Blue Jams No Eventário Realmente Que não são Então Eu me tornei um colecionador De skins low float Pra montar uma coleção Perfeita Entre aspas Com as skins Que tem o desgaste Mais baixo possível E digo mais Nesses containers Aqui tem mais skins .00 .00 .00 .00 .00 .00 Que em breve Vocês vão descobrir Então confere se sua inscrição Está ativa aí no canal Vi um monte de gente comentando Que perdeu a inscrição No meu canal Sem ter feito nada O YouTube tirou automaticamente Então se inscreve Checa se a notificação Está ligada Me segue lá no Instagram também Estou fazendo sorteio Todos os dias No meu Insta Então a gente se vê por lá Confere os stories E se precisar vender Algum skin pra mim Me chama lá pela mensagem A gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou Tchau